Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, e hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo de react pra vocês aqui no canal, e hoje é um react sensacional, que é o react da gameplay do The Last of Us 2. É isso aí, um dos melhores jogos da geração passada, e quem sabe dessa geração também, porque saiu o remastered pro Playstation 4, né, é um jogo fantástico, um jogo excelente, e agora vai sair a sequência aí, tá pra sair em fevereiro, tá anunciado, então vamos ver aí a gameplay, vamos ver se saiu aqui 4 minutinhos e meio de gameplay, vamos ver se tá bom, vamos ver se tá ruim, deve tá bom, né, deve tá bom, eu não vi ainda, então bora lá, vamos assistir em 3, 2, 1, vai! Vamos aí, a Ellie, com alguém, acho que é a namorada dela, né, que a gente já viu no trailer, na neve, estou conversando, conversa natural, tirando sal uma da outra, olha aí, bonito, tá bonito, o gráfico tá bonito, olha essa roupa, a roupa tá muito massa. Vamos ver, agora começa o gameplay, né, antes era só, né, era uma ceninha que você controla, agora é um gameplay mesmo, vamos ver. Legal, tá aí o mesmo sistema do 1 lá, né, de você criar as suas melhorias, acho que elas estão no mercado, pelo que estão falando, elas estão no supermercado, porque provavelmente elas vieram pegar mantimentos, né, eu acho que é isso, é, tá ali, ó, é o Employee of the Month, é o empregado do mês, parece que eles estão na parte de management aí, né, a parte de... Do staff, como é que eu não, eu sei falar as coisas em inglês, eu não sei em português, sou uma mula, é... Esqueci o nome, mas é a parte dos funcionários, né. Caiu bonita, fez pouco barulho também, olha lá. Aê, mano, big time event, eita. Big time event só pra te dar um susto, cê viu, né, que não serviu pra nada. Da hora, porra, tá... Gráfico dos bichos tá massa, hein. Agora ela sussurrando. Ah, aí cortaram. Que merda! Queria ver ela matando os bichos, que co... que que é isso? Agora é um gameplay de exploração, acho, ela pegou um... Nossa, ela tem um corpo morto ali. De um... Cê tá vendo que é um... é a caveira do cara e tá com a cabeça de... Tinha isso já no primeiro, não era só a parte de carne, a caveira do cara também mudava pra uma caveira de couve-flor? Que estranho. Mas tá aí, outro pedaço, pelo visto esse gameplay tá todo misturado. Esse gameplay contra humanos agora. Vamos ver se pelo menos tem uma sequência e não fica só no sustinho. Vamos lá. Olha aí. Olha, isso aí é novo, né? Deitar na... Na grama pra se esconder. Legal, né? Pro jogo de stealth dá uma diferenciada. Apesar de ser uma mecânica velha já, né? Metal Gear 1 já tinha. Mas o... Mas é legal adicionar aí. Ó, a galera gritando. Vamos ver. Vamos ver. Da hora, você vê que o silenciador da arma dela é tipo uma garrafa, né? Olha lá, ó. Tá vendo que é uma garrafinha? Parece uma garrafa de plástica de... sei lá do que que é. Da hora, hein? Os gráficos tão... tão legais. Não tá aquele susto que... Que é foda, né? Porque a gente tá acostumado com o Red Dead 2, né? Então os caras não tem muita... A competição tá brava, né? Mas tá bom pra caralho. Charter 4 também, né? Ó, você viu que estourou... Que massa o silenciador, você viu? Dois tiros e ele estourou. Mas... Tinha isso já no primeiro? Eu não lembro de ter silenciador no primeiro, não. Talvez porque eu não explorei, mas... Não lembro. Não lembro. Talvez tenha. Eu não tô lembrado, mas... Que massa. O maluco cego, né? O maluco subiu a escada olhando pra cima. Será que ela tá no teto? Será que é o Homem-Aranha? E acabou, galera. É isso aí. Esse é o gameplay que a gente vai trazer aí. E... Pô, tá legal. Tá legal. Não teve nada de... Excepcional. Parece mais The Last of Us. Não que isso seja ruim. É, isso é fantástico. O primeiro jogo é muito bom. Tanto pela história, quanto pela gameplay, quanto pelos gráficos. Tudo que tem que fazer, o jogo faz muito bem feito. Só que não parece que vai ser igual ao primeiro, né? Porque o primeiro foi um jogo... É... Revolucionário. Não diria revolucionário, mas ele meio que... Mudou mais ou menos como é que os jogos... Que tentavam ser mais sérios. Eles se apresentavam, né? Ele conseguiu fazer esse balanceamento entre a gameplay e a história muito bem feito. É... E é uma coisa que a galera continua a seguir, né? Tentaram... Continuar a seguir. Tentaram botar esse peso. Um jogo mais pesado. Com mais drama e tal. Então... Isso já faz muitos anos. É... E agora ele não é mais... Agora é uma coisa já até comum, digamos assim, nesse meio, né? Então... Ele não é mais um jogo inovador, né? Mas... Ele vai ser, com certeza, pelo que eu percebi aí... Um jogaço. Divertido pra caramba. E... A história... A gente não teve muito o que ver. Mas parece que... É... A coisa que a Naughty Dog faz de melhor nas suas histórias. Que é os seus personagens. Tá muito bom também. Pelo papo que a Eri tem ali no começo com a... Amiguinha dela, que eu não sei o nome. É... Amiguinha não. É a namorada, né? Acho que é a namorada. Não sei também. Não sei o relacionamento que elas têm. Mas elas já se beijaram no trailer. Então... O papo tá bem legal. Tá bem... É... É... Natural, assim. Não parece uma coisa forçada. Não parece um script, né? Parece que, realmente, são duas pessoas conversando. Até o próprio papo que tava ouvindo aqui dos... Dos sobreviventes ali. Quando ela tava lutando aqui, matando a galera no final ali também. É um papo diferente. É... Parece que a galera tá conversando entre si. Pra se... É... Pra procurar a própria Ellie, né? Pra ver onde ela tá. Então, tá bem legal isso. É... E vai ser mais The Last of Us. Que, de novo, não é ruim. É uma coisa maravilhosa. Vai ser com o gameplay. Óbvio que vai ter várias mudanças. Mas vão ser mudanças. Acho que só pra melhorar aquilo que já era excelente no outro jogo, né? Mas então é isso. Essa é a minha opinião. Quero saber agora a opinião de vocês. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam deste gameplay aí que acabou saindo. Teve outros gameplays que saíram também. Mas acho que esse ficou legal porque foi bem misturado. A gente teve uma parte... Um pouquinho de tudo, né? É... E é isso aí. Não esqueça de deixar aquele joinha maroto pra gente aqui na divulgação. Não esqueça de seguir as nossas redes sociais. E também não esqueça aí de se inscrever no canal. E acompanhar os nossos outros vídeos aqui na Joinville Games. Beleza? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo. E também... E aí